olá meus amigos do meu canal tudo bem com vocês hoje eu vou apresentar aí esse laguinho maravilhoso espero que vocês gostem vou deixar apenas um fundo musical pra vocês ir acompanhando aí qualquer dúvida sobre filtragem e oxigenação pode deixar que eu respondo pra vocês tá bom abraço a todos o peixe é show galera fique com as imagens o 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fiquem à vontade, será um prazer Deixe também o sininho ativado Para sempre estar recebendo Notificações e informações De novidades do meu canal Peixe é show Um abraço a todos do Claudio e galera Até o próximo vídeo E aí 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 E aí